Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso terceiro dia do quadro 30 dias, será que eu consigo? Será que eu consigo gente? Então olha, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma vez o meu café da manhã Aqui eu tenho uma bandinha de mamão e meio copo com água Eu vou olhar de quantos emel é esse copo, tá certo? Porque eu quero só um copo de vitamina, aí se eu for colocar um copo de água vai ficar Vai dar um copo e meio e vai ficar muito raro, então é meio copo de água, certo? E vou colocar uma colher de mel, para mim não precisar colocar açúcar, eu vou colocar uma colher de mel Vou bater tudo isso no liquidificador e volto com vocês, tá bom? Olha gente, acabei de tudo, só tem um canudinho, para ficar bonito, acabei de passar Olha gente, quem quiser coloca leite, é porque eu não quis colocar leite, tá certo? Eu quis colocar só água mesmo Olha, eu coloquei meio copo de água e ainda sobrou, tá vendo? Foi meia banda de mamão pequeno, meio copo de água e uma colher de mel, ainda sobrou Aí eu vou colocar isso aqui, né gente, para dar um charmezinho Olhem, deixa eu colocar para lá Gente, será que eu consigo perder uns quilinhos? Tem que conseguir, né gente? Porque, ó, vou falar para vocês A fome que eu estou passando pela minha saúde, né? Porque se não fosse pela minha saúde, eu juro para vocês que eu não estaria fazendo isso, hein? Sim, gente, e isso aqui é branquinho, gente, é porque bateu, aí fica espuminha, viu? E eu não estou mostrando meu almoço para vocês ainda, porque eu estou comendo pastoso Na hora do almoço, a comida é pastosa Mas assim que eu puder comer normal, uma saladinha, uma verdurinha, um arrozinho Eu vou mostrar para vocês, tá bom? E quando eu puder também eu vou caminhar E também vou mostrar para vocês, tá certo? E fiquem aí na torcida por mim, tá bom? Eu espero que vocês gostem do meu café da manhã, tá vendo? Não vou comer mais nada, nem torrada, mais nada Porque eu não posso, né gente? Aí, no caso, vai ser só... Eu chamo de vitamina porque ficou grossinho, né? Mas para ser vitamina mesmo, eu teria que colocar um leitezinho Mas para mim está ótimo, assim Então, espero que vocês gostem Compartilhem, comentem, deixem um like para mim Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau!